Vamos até Marília com Gilberto Moreira e Fábio Rosa, informações de uma ocorrência na cidade de Ourinhos, burduada no trânsito. Ótima terça pra vocês, bom trabalho. Obrigado, Rodrigo. Uma ótima tarde a todos também. Trazemos aqui o destaque de uma ocorrência registrada na tarde do último sábado lá em Ourinhos, mas que foi registrada aí, né, por imagens de câmeras de segurança divulgadas agora, que nós vamos mostrar aqui para os nossos telespectadores. Esse acidente foi no cruzamento ali da Avenida dos Expedicionários com a Lopes Trovão. E aí foi um choque, um choque aparentemente até que leve, né? Um veículo acabou acertando aí a lateral na parte traseira do outro, mas após esse choque, um dos veículos capotou a imagem e chama bastante atenção. Temos inclusive imagem por dois ângulos aí diferentes, né? Mas apesar do susto, viu, Rodrigo? A boa notícia aí é que ninguém ficou ferido, apenas danos materiais. Ourinhos que a gente sabe, né, tem um amplo sistema ali de câmeras de segurança e possibilita, por exemplo, né, imagens flagrantes como este, que vão ajudar bastante agora também no trabalho de investigação, para ver exatamente quem cometeu um deslize ali que ocasionou esse acidente. Como eu disse, as imagens realmente impressionam, né?